PAM 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 PANANANANANANANANANAN Salve rapaziada aqui é Razuki com DesjWatar e o jogo Jurassic World Estamos fazendo aqui o terceiro episódio Jurassic Park 3 E vamos tentar encontrar o garoto perdido aqui na ilha Sorna É Sorna? É, acho que é Vamos lá, vamos continuar aqui Vamos dar um rolezinho rápido pelo mundo aberto Vamos passar aqui com a Xuxa Gospel Ô Xuxinha, vai Rainha dos baixinhos Beleza Sempre tem esse Esse meandro aqui Pelo mundo aberto antes de chegar No modo história Propriamente dito Propriamente dito Vamos lá Galera vai entrando aí Eu vou me adiantando Aqui tem que ser o Billy O Billy Jean Ah, tem que fazer um esquema Para os caras subirem, né Certo Agora que eu preciso do Doutor Alan Grant Pô, não subiu ainda Porque, querido Deixa eu ver aqui A melhor câmera Que eu não estou conseguindo Ah, tá Eu preciso do bigode aqui Para Trazer a corda Pronto Ai, que burro Subi demais Sai daí, Xuxa Pronto Vamos lá Vamos lá Acho que já é aqui Vou pegar a chave aqui Ok, sem chave Boa Você quer aprender algo novo Ué Então Eu não queria não Na verdade Eu só queria jogar um videogame Assim Aprender algo novo Não era Vamos aprender, né Ué Que que tem Vamos lá Shift do Indômitus Coloca Tá bom Legal O Barionis Que parece um Xuromimo Enorme Espirossauro Porra Que legal, hein Obrigado Por favor Jogo agora Tá bom A gente pulou mesmo a parte do Dos Velociraptors, né Do ninho dos Velociraptors Vamos avançar aqui Parece que o controle manual da grade desapareceu Ah, é uma parte dele na máquina de alimentos Isso aqui Eu ia tirar esses alvos aqui Mas é minikit com certeza Eu não quero minikit Depois em outro vídeo eu pego os minikits Só seita de 25 centavos Eu tenho Tenho Um e dez É sim A Ingen tem uma ideia estranha de doces Onde está o resto? E aí Bem bonito esse cenário, né? Certo Ai meu Deus Olha aqui, diabo Sai Tá de sacanagem Vamos correr, gente Certo Certo Ui Ai, você está bem, Paul? Ui Ai Porra Os caras estão brincando de Deus aqui Parece divertido Tá Agora a gente tem que passar aqui com o Billy É meio difícil É meio difícil passar aqui Olha lá Ai, é um saco isso aqui É um saco O cara que fez o game design aqui Ele vacilou nessa parte Tá Mas não tem jeito Tem que passar Vamos lá Até conseguir Aqui é meio chatinho Se você teve dificuldade aí Comenta aí também Pra eu saber se não Sou só eu Que sou Ah Não Billy Olha lá Ai Aqui a parte toda não vai ficar travada Mas não tem outro jeito Aqui mesmo tem que passar Aí consegui Nossa senhora Mas consegui de um jeito Nada a ver, né Pelo cantinho aqui Eu acho que por ali pela frente Mesmo do jeito certo É impossível fazer Quem pode soltar Vamos lá Bigode Puxa aí Nossa Espero que ainda funcione Legal Vamos, passe por cima São ossos Isso me deu uma ideia Temos que tirar esses ossos daqui Ótimo Mas precisamos de mais pressão Mais pressão Agora a gente tem que achar uma alavanca ali Pra uma Na verdade não é uma alavanca, né É um Uma torneira, né Um registro Boa Aí está Roda, 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 roda Roda Vamos fazer uma nova escada É Que isso é nojento Nossa Olha tudo o que estavam tentando criar Preciso tirar algumas fotos Um peixe Um peixe Um peixe Vixi, caraca essa cena, essa cena no filme é muito boa né Aí lá vamos nós de novo, não falei? Não tem mais nada pra comer nessa ilha Para a esquerda, para a esquerda Para a esquerda Por que continuamos seguindo? Não sei Passou outro minikit ali Tem um monte de minikit nessa parte aqui Eu tenho uns quatro Eles não desistem Tá trancada Ai meu Deus Como isso aconteceu? Como? Ele está pedindo ajuda Vamos Beleza Essa foi a fase instalação de cruzamento Olha que belo Parabéns Belo nome Instalação de cruzamento Quer dizer o que? Que é onde os dinossauros fazem amor Que lindo Beleza Mas no próximo vídeo a gente continua o modo história Vamos para a última parte Não sei Não sei O cooper fugitivo desbloqueou agora Por que? Meio atrasado Vamos lá Depois a gente olha Esses personagens Esses carros aí Em detalhes em outros vídeos E se você não conhece o canal Desde o Atari Dá uma olhada lá Tem muita coisa O maior canal De Lego Do mundo De jogos Lego Com certeza Se não for Se não for O maior A gente está aí Se encaminhando para tal Ai que orgulho Viu? Você inscrito no canal Muito obrigado Um beijo na alma Um abraço na boca E até o próximo vídeo Desde o Atari Valeu